Música Cá estamos nos jardins do Palácio Marquês de Pombal para o arranque da 13ª edição do EDP Cool Jazz. A segunda fia marca a presença neste arranque uma noite dominada pelos sons soul, funk e R&B uma noite marcada por duas presenças que pela primeira vez vêm ao nosso país Jill Scott e Charlie Wilson. Música A segunda fia marca a presenção do Palácio Marquês de Pombal Living my life like it's golden I'm holding on to my freedom Putting it in my soul Singing loud and strong Grooving all day I'm taking my freedom Putting it in my straw I'll be high Stabbing your blood in the joy of food I'm I'm Smooth FM And all that jazz Música